Vambora, rapaziada, bora, rapaziada, falta pouco, 1500, se inscreve aí, cara, eu tenho uma bomba pra contar, quando a gente bater em 400 mil, coisa boa, hein, que vocês vão gostar de saber, véio, 400 mil eu conto, vai, se inscreva, e dê um like na live, se não bater nessa live, você conta no privado pra gente? Conto, ah, tá bom, manda aí no... Homem-Aranha, a gente não tá vendo, a gente não tá vendo, a gente tá vendo a gente, tô vendo o Guigui, Guigui? Ó, o Leo TK falou, Miconha tá que tá hoje, Miconha tá foda, Miconha, Miconha, do nada o cara me puxou uma máquina mortífera, Playstation Studios, é, finalmente alguém do Playstation Studios, ó, Marvel, 3 vezes apareceu só, né, Playstation Showcase apareceu umas 3 vezes só, né, Playstation Studios, é, pois é, vamo lá, vamo ver, o drone, Nova York, né, E aí é uma perseguição ao lagarto, né, os caras do Craven, né, os caras do Craven, né, e aí, isso aqui já é uma novidade, né, porque a gente chama Manhattan, e é, pode dar uma pausa aí, manda aí, e isso é casa do Peter, né, é casa do Peter, dá uma pausa aí, o que a gente tá entendendo é que o Craven, o caçador, está indo pra Manhattan pra caçar super-humanos, né, e o Homem-Aranha é o alvo, é, o primeiro jogo é em Manhattan, não tem histórias do Homem-Aranha fora de Manhattan, assim, tipo, não dá pra fazer o jogo, tem que ser em Manhattan, e, obviamente, o mesmo mapa vai, vai se repetir, vai se repetir, só vai se expandir, não dá nem pra mudar o mapa de Manhattan, não dá pra mudar o mapa de Manhattan, não dá pra melhorar, botar mais interiores, né, se o Spider-Man fosse o Spider-Verse, é, exato, ou se fosse o Homem-Aranha 2099, isso, mas eles podiam fazer, é, o que eles podem fazer nesse jogo é subway, né, metrô, exato, tem, 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 tem mais interiores, né, mais lugares, e aí, em casa, essa área aí, ela é, obviamente, uma área muito passageira, porque o Homem-Aranha precisa de uns prédios pra se pendurar, é, tanto é que tem aquela parte do Central Park, que é o inferno de passar, porque ele não consegue se pendurar em nada, é, e aí, mas é legal que a gente tem, vai ter essa área do Queens agora, que é a casa do Peter, que é a casa dele, e vamos ver o que, que elementos isso irá adicionar no jogo, Miles, é no Queens também? Não, no Bronx, é no Bronx, é no Bronx ou Harley? Não, é... Bronx ou Harley? Eu acho que é Bronx, cara, não é Harley? Pode ser Harley, é Harley ou Harley. Harley é o demolidor, Hell's Kitchen. É, Hell's Kitchen é o demolidor, isso, é, então é isso, vai lá, continue. Tudo em volta de Nova York, né? Sim. Aí o Homem-Aranha explode aí. O Homem-Aranha vem com a... Roupa do Venom. Roupa vermelha, e aí troca pra roupa preta do Venom, e aí a gente vê os poderes dele, ele tem aí, dá um pause aí pra gente olhar essa HUD aí, dá um pause pra gente olhar a HUD. Aquelas coisinhas ali, né? Então vamos lá, a gente tem o minimapa de um lado, beleza, aí em cima, aquilo ali parece ser as cargas que você tem de, de, do bagulho-a-aranha pra usar, né, de habilidades especiais. Ah, no canto direito superior. Isso. Aí no canto esquerdo a gente tem a vida, e aí embaixo a gente tem dois sets de habilidade. É, ali, o que eu tô, é um foguetinho ali no azulzinho? Volta um pouco, mano, antes dele usar a habilidade que tá azul, ele usou. Pausa bem quando aparece a HUD. Ó, vai aparecer agora, aí você pausa. Aí. Ele usou, ó, ele usou uma habilidade da esquerda pra cumprir. Então parece que esses esquerdos são os poderes dele. Ah, talvez as esquerdas sejam poderes e direitos sejam gadgets. Ah, pode ser, porque tem... É, ele vai mudar o brilho azul ali, ó. Parece que tem níveis, né? Agora, só uma coisa, o Craven é inteligente ou covarde? Como assim? Porque ele mandou os trutas e não foi ele mesmo? No Peter Parker? Porque eu acho que ele tá indo no Lizard. É, talvez seja o cara do Lizard. Pode ser, né? Mas porra, prioridade, né, meu amigo? É. Não, mas eles acham que esses caras aí tem condição de voltar com a aranha. Ó, o Horton vai mudar, usou um poder. Usou o poder. Ó, vai usar o de cima agora, ó lá. Ah, esse é outro poder. Que é um cumpr. Não, essa animação desse poder tá muito irado, mano. Muito irado. Não, o combate é muito bom, né? Não, o combate é muito bom. É incrível. E essas finalizações cinematográficas, tinha no outro também, eles devem aumentar nisso, né? Então, eu acho que o melhor desse jogo não é nem o combate, é o que tem de animação dentro desse combate, que faz ele ficar, sabe, ó, isso aí é muito foda, mas é um comando só. É? Aí, ó, ele usou as habilidades, elas estão em cooldown ali. É, pode usar elas de novo. E ele tem duas que ele não usou ainda. Caraca, eu uso a teia do, nossa, a teia da simbiose. Tem duas habilidades. Agora eu tô animado pra saber. Isso é novo também, né? É. Esses chutes aí. Olha lá, usou de baixo agora. Ó, usou de baixo. Caraca. Quatro caras aí. Quatro caras de uma vez. Agora, vamos lá. É, o Spider, ele tem um monte de traje, certo? Pra escolher durante o jogo. Você vai poder trocar o traje e vai ficar com o do... Então, não pausei, não pausei. Como é que vai ser essa parada? Eu acho que talvez, enquanto a gente tiver com a simbiose, a gente não possa me ser o traje, né? Eu também acho que faz parte da história ali, é, que você não vai poder... O que eu tô curioso agora é pra saber, é, como... Eles não tem como chegar e começar esse jogo e falar que o Peter já tá com a simbiose. A gente tem que mostrar como que ele conseguiu. Como que ele vai pegar, é. É, aí eu não sei, porque assim, a história original da Antigaça, ele conseguiu isso aí nas Guerras Secretas, tá? Que é um evento que ocorre no universo da Marvel. É, a simbiose. É um evento que ocorre no universo da Marvel, que junta um monte de super-heróis e vilões, eles lutam lá e lá... E vai acontecer nos filmes agora. É, e lá eles encontram a simbiose. E aí o Homem Ané fica, ele usa como... Fica forte pra caramba e tal, volta pra Manhattan normal. E aí ele começa a ser meio que possuído, a simbiose começa a tomar força do controle Ele começa a ter que perder o controle sobre a influência da simbiose. E ele perde o controle, na verdade. E um dia, o Ed Brock, que tá perseguindo ele, o Homem Ané vai pra Torre do Sino e descobre que o... O barulho. Ele descobre a fraqueza da simbiose. Não, é vibração, na verdade. Vibração. Aí as vibrações... As ondas, né? Tipo, espelem, a simbiose sai e ela vai pro... Porque a simbiose precisa de um ser vivo pra sobrever e vai pro Ed Brock, né? É, tanto que a turbina de avião é algo que incomoda. Aí eu não sei se o simbiote lá, se existiram outras histórias que mostraram... Tem umas histórias que... Ah, vem do espaço, a simbiose e tal. Eu não sei que caminho que eles vão escolher pra dar. Mas eu imagino que a Guerra Secreta não seja. Eles não vão fazer a Guerra Secreta aí. É. Então como que ele vai... É que não vai dar tempo, né? Ou por isso que ele... Não, não, cara, mas a... Pelo tempo, né? Tem muito personagem que eles não entendem. Exato, esses personagens não estão... Não foram introduzidos isso no... É muito personagem. Os personagens falam... Ah, Iron Man, Tempestade, Wolverine... Não vai aparecer. Cara, eu tô achando interessante. Olha no volante os botões de multimídia. É, legal, né? Que legal isso, né? Inclusive, uma das poucas cenas maneiras do Homem-Aranha 3 é quando ele descobre, inclusive, essa fraqueza aí com as vibrações e ele começa a cravar os ferros no chão e vai... É, é isso do filme. É, é no filme. É, é a vibração sonora. E aí ele vai batendo e o bagulho vai saindo. E vai soltando, né? É uma das poucas cenas maneiras que ele tem que é bem legal. Fora, obviamente, o Tobey... Ah, mandando a dancinha, assim. O Tobey... Ah, esse acima dele arrancando o uniforme é bem legal. O Davy Cosmos, mas o Skitsky, o Raven, pra esse jogo, vai ser que nem um Mr. Negativo no primeiro. Eu acho que o Homem-Aranha é simbionte, vai ser chefão de mid-game. Harry deve ser o Venom... Harry? E chutando de longe o vilão final do seu Osborn no primeiro. Porque tem o Harry no primeiro jogo, né? Mas é Harry Osborn. Ah, eu acho que o... É porque o Negativo é isso. O Negativo é bem descartável no jogo, hein, cara? Não, eu acho que tem que ser de Brock mesmo, cara. Tem que fazer de Brock, pô. É. Sabe? Mas o Brock tá no digaço do Mar do... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. A galera tá falando aqui, é verdade, que a simbiose apareceu no pós-crédito do jogo. É, sim. Aparece no pós-crédito, sim. É. Inclusive eu achei que quando eles anunciaram o Miles ia ter... E não teve simbiose, né? Então vai. Bora. Aí troca pro Miles, maneiro isso, né? Isso é muito legal. Muito legal. Aí resta saber se a gente vai poder fazer isso em qualquer momento, entendeu? Mas calma aí, pausa aí. A gente tá explorando o mundo aberto. Eu não gostei dessa troca. Foi só um corte rápido. Tinha que dar um zoom out pro planeta Terra. Aí você quer ser terra, pô. Aí tu quer ser terra. E aí dá um zoom no Miles lá em Manhattan. Cara. É, mas isso daí, Otávio, que você fez é um ótimo questionamento. Eu acho que você só vai poder trocar em determinadas missões. Eu acho que não vai ficar livre pro mundo aberto, não. Ficou o Budu. Aí. Maneiro o glider, né? Muito legal. Que isso é uma coisa que eu me aré tenho há muito tempo, né? E às vezes não usam e tal. Olha, ele pega um corrente de ar. Questionamento pra vocês. Vocês acham... Acham ou não? Vocês acham que esse método de trazer... É simbionte ou simbiose? Simbionte. Ah, merda, cara. De trazer o simbionte ou simbiose pro Peter. É pra meio que nivelar o jogo com o Miles? Porque o Miles é mais poderoso que o Peter. É, pois é. Talvez. Mas ele tem que perder os poderes, né? É, eles vão bufar e nerfar coisas aí, né? Ele com o simbionte é bufado. Mas aí, sacanagem. O cara derrubou o robô. O maior barulho dele. Ninguém nem olhou. É. Olha as habilidades pra eles com eles. Mas é legal isso aí, que ele solta, né? É, ele faz umas cordas, né? A pontezinha pra ele. Você não depende mais de ter os caminhos pra você poder dar o stealth, né? É, e ataquezinho stealth. Não usou nenhuma habilidade especial. A melhor coisa do Homem-Aranha é jogar stealth. É muito gostoso, cara. É maneiro mesmo. Ó. Aí usou as gadgets. É isso mesmo. Aí usou, ó. Tá vendo? E aí, depois ele usou a habilidade mesmo. É. A habilidade elétrica dele. Ficou azul, né? Era amarelo no outro jogo. É. Era amarelo. Eu juro pra você que tá muito estranho o HUD pra mim. Também não gostei do HUD não. Ele fica balançando. Tá meio feio. Mas só, meu. Acabou o combate, só, meu. É. Mas não queria que nunca tivesse. Eu acho legal. Tomara que não tenha HUD mesmo durante o Foro de Combate, porque eu acho que deixa muito mais legal, viu? É. Ah, mas tem aquele modo, né? É mais imersivo, né? O modo profissional. Inclusive, no Zelda tem esse modo. Ah, lá vem, velho. É, cara, é incrível. Não, o cara lá vem. O cara me vem com essa. É porque sem o HUD fica mais imersivo, né? Fica, né, Mikali? Muito mais. Dá um pauzinho rapidinho? Hum. Galera, olha só. Às vezes, a galera tem que deixar de ser nerdão e pensar um pouco. Eu sei o que você vai falar. O cara falou aqui. É simbionte, não existe simbiose. Pô, cara, você sabe o que é simbiose? Simbiose é a palavra que existe. Não foi a Marvel que inventou, tá? E eu vou ler pra você a definição aqui, ó. Simbiose. Simbiose significa viver junto. Temos simbiose e é usado pra fazer referência à associação íntima estabelecida entre seres de espécies diferentes. Muitos autores utilizam o termo simbiose pra se referir apenas às relações onde há benefício mútuo. O mutualismo e o parasitismo são tipos de relações simbióticas. Pelo amor de Deus, hein, cara? Relação simbiótica. O cara quer nerdar sendo burro. Aí é difícil, né? Pô, pelo amor de Deus. Eu mesmo vou usando os dois conforme eu lembro. Simbiose, simbiote, eu vou usando os dois. A Marvel não inventou essa palavra, tá, gente? Não foi a invenção da Marvel isso. Não, e aí quando o cara traz argumentos com fatos aí, aí é foda. Não tem mais pra ocorrer. Eu vou usar os dois conforme eu lembro. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Tanto foge quanto apanha. A iluminação tá bem boa. É que assim... Ó, gameplay. Bom, vamos falar do graf de eu. Foi. Muito bonito o gameplay. Olha, os reflexos no chão. É ray tracing isso, né? Não tem como não ser. Não, a iluminação tá muito boa. É, lembrando que o Miles Morales na versão Play 5 já tinha, ou já tem o ray tracing também, né? É. Já tem a aplicação. Ah, é, né? O Miles Morales tem ray tracing. Que é bem aplicado, inclusive. Mas o Miles vai ser o grande herói desse jogo, né? É, ele parece que tá com um protagonismo... Ele é um herói. ...maior aí do que o Peter. Nossa, olha, ele encontrou a pele do lagarto, que ele... Né? Como chama? Trocou de pele, né? Comeu um monte de coisa. Nossa, mas aí chega o Homem-Aranha e parece um vilão, ó. É, parece um super vilão. É, cara, ó. Não, e ele fala assim, tudo... Ele tá sério, né? É, ele não fala brincando como ele costuma ser, né? Brincar, né? É, ele tá indo pro lado negro da força, basicamente, né? É, mas é isso mesmo. Ele tá virando um sifo. Ó, o lagarto tá aí, ó. Mas eu não entendi por que que eles estão atrás do lagarto. Calma aí, cara, me dá outro pauzinho aí, por favor, porque tem umas coisas que a gente tem que falar aqui. O cara... Simbiose é o nome da coisa, simbionte é o nome do alienígena. Não, cara, simbionte também é uma palavra que já existia e ela significa... É ele que vive em simbiose de esse organismo, cara. Galera, a Marvel não inventou isso, gente. A Marvel não inventou essas palavras. As palavras existem. São cientificamente existentes, né? Ó, eles querem pegar o lagarto vivo. Eles falam, pega ele vivo. Não é pra matar ele. Não, essa cena ficou muito foda, né? Aí é o momento Night Dog, né? É o momento Night Dog, ficou muito bonito. Aí parece que não tá caindo o frame, né? Possivelmente... Aí, ó, caiu, caiu, caiu. O trailer fez o upload, né, que não é transmitido ao vivo. É, no trailer tá melhor, fica mais estável. É, tá mais estável, mas ainda cai. É, não... Completamente inaceitável, né? É a qualidade máxima disso aí, esse vídeo? É, esse é um trailer, não é que... Ó lá. Não, ó, tem 4K, cara. Bota 4K aí. Eu tô achando o Phoenix muito exigente... Não, pelo amor de Deus, Cross. ...pro um cara que tava jogando Zelda... ...e o bagulho cai pra 20 FPS. Aí eu joguei em 900p, né? Ah lá, não, tô achando muita exigência, viu, desse cara aqui do meu lado. Ó o Craven. Sempre lá, alguém falando... É muito... É muito filme, né, do Homem-Aranhas aí. Pô, mas podia... Aí. Vácilo, os caras de metal e bala no... ...barquinho, cara. Na quina do barquinho, né? O barquinho tava lá de boa. Ah, é? Hã? Ah, o cara com o microfone é o Ed Brown? O Ed Brock? O cara com o microfone no barco é o Ed Brock. É isso aí, ó. É isso aí, será? Ahn... Interessante, hein? Mas na frente ele aparece? Ah, ele aparece... Ahn... Vai lá, vai lá. Interessante, hein, mestre. Pode ser o Ed Brock mesmo. Pode ser o Ed Brock. Ele é... Exato. É. Então no terceiro jogo a gente... Ó, no final desse a gente vai ter um vestígio do Carnificina. Vai. É possível? É. Vai pra onde depois? Porque já utilizou no primeiro quase todos os vilões, velho? Eu acho que o... Mas tem o Duende Verde, né? Putre. Tem o Duende Verde que não foi usado ainda. Mas o Harry tava no jogo, né? É, mas o Harry é o macabro. É, ele é o Duende Macabro, né? Olha, ele usa o... Simbionte. Com o escudo. Os caras querem capturar ele também, hein? Então, mas se aquele é o Ed Brock... É o Edinho. A Simbionte ou Simbiose ainda não pegou o Ed Brock e pegou o Ed... Não, mas... Não, o Peter ainda. É, essa é a história mesmo. Ele vem primeiro do Peter, depois... Depois ele larga e vai pro Ed Brock. É. Cara, é muito duro daqui. O Peter, ele se livra do Simbionte, ele acha que venceu, mas o Simbionte fode e se aposta do Ed Brock. É muito doido, né? Pô, mas no filme do Tom Hardy não é assim, né? Do Tom Hardy não é... Tom Hardy não tem um meré, pô! Não tem um meré, pô! Aliás, é um filme... Eu achei que os caras iam pegar a piada, mas eles ficaram surpresos. É um filme podreira de boa, esse, né, cara? Ah, eu mereço o meré, é golpe da cara. Pera aí. É um trash bomb. Eu vi o Morbius, então. Cadê o Morbius? Eu vi o Morbius, eu não achei esse horror todo, não. Eu não vi o Morbius. Não, eu não achei esse horror todo. É engraçado, porque... Calma aí, Mondoni, volta um pouco, desculpa, Mika. Caraca, não, não, pera aí, mas aquele frame tá bom do lagarto, pera aí, ó. Olha! Aí tá metonho, tá? Tira uma print disso aí e usa numa thumb, ô, Mondoni. Mas, ó, volta aí um pouco. Na parte que ele tá fugindo do lagarto, pinga coisas na câmera e ela fica... Fica toda molhada. Tá trêmula, tá vendo? Ó, ó, ó. Tá vendo como ela tá molhada? É, efeitinho legal mesmo. Efeitinho de câmera. Cara, é muito doido pensar, né? O simbionte tem vida própria, né? Ele tem, né? É. Não, ele é um organismo. É um organismo, né? É um alien, ele é um alien. É uma vida alienígena, exatamente. Nossa, os caras metendo bala no lagarto. Mas só uma coisa, eu espero que o restante do jogo tenham muito mais cenas épocas como essa, eles não estejam queimando já. Porque geralmente assim, no jogo inteiro, vão ter umas duas cenas como essa, uma no início, uma no final. Malha é mal, uma no meio. É, malha. Que nem essa aí. Calma aí, ô, Mondônia, volta um pouco. O cara falou, eu sou um deles, lembra? Ah, o raio agora ficou amarelo, tá? Ficou amarelo? Ó, ó, o avermelhado, ó. Ó, agora, ó. Que raio? Olha lá. Ah, é sim. É, lá, lá, ele tacou, é verdade. É o raio do Miles. Será que ele tem amarelo e o azul? São duas coisas diferentes? É impossível. Então, o amigo do... É, do Miles falou, eu sou um deles, lembra? Eu não entendi o que ele quis dizer. Ó, ele fala, eu não consigo chegar perto o suficiente. Ó. Eu acho que ele foi hackeado. O amigo dele tá falando do robô, não é? Calma aí, calma aí. Não, volta. O que ele falou? Trying to take out the... O Mondônia? É, é. É, olha lá, todo mundo se proteja. É, o que que vocês estão fazendo? O Spider-Man falou? Ah, ele tá tentando deserrubar a manave. E ele fala que ele não consegue chegar perto. E o amigo dele fala, eu consigo, eu sou um deles, lembra? Eu não entendi por que ele é um deles. Mas tudo bem. Aí ele joga... Pode ser com a tecnologia, que é a mesma. É, pode ser a tecnologia deles. Ele bobo a tecnologia dos caras e hackeou. É, ele é um hacker, né? Háckeiros são assim. Aí o lagarto entrou no esgotinho, casa dele. E aí é o que eu falei, né? Ah, o Brock ali? O Peter... O Peter salva o Garaguto. É. É o único que ele salva. E ele solta o cara no foda-se. Esse aí correndo? Ele solta o cara no foda-se. Ah, é, esse é o Brock. É ele, ó. Será que é ele? Nossa, mas não deu nenhum foco nele, nada assim? Nossa, foi um... É, não sei. Será que é pra desviar a tensão? Corte no trailer? Sei lá. Eu acho muito foda a textura das roupas. Tá medonha a roupa do Peter, o Venom. Tá lisinho, né? Porque no desenho de quadra é tipo lisinho, né? E tem esses brilhozinhos gosmentinhos. É, tá meio... Tá maneiro, moço. Viscoso, né? É, ela não parece uma roupa, né? É tipo uma gosma que tá sobre ele. É uma gosma, uma coisa viscosa, né? Sim. E é assim mesmo, né? Caralho, a roupa do Mais é muito maneiro, manê. Ele nunca é assim. Acabou. Eu gostava de uma na DLC, que é a roupa dele, do... Do DLC não, no jogo, que é aquela preto e amarela, metálica. Ah, sim, sim, maneiríssimo. E ó, você viu que o foco tá muito no simbionte, né? No letreiro, no título. E depois vai ter o Venom, que vai ser o simbionte e o Venom. Exato. Assim, aquela parada. A gente... Os gráficos não me impressionaram. Não. O Spider-Man no PlayStation 4 já é muito bonito e a gente... E o Miles no Play 5 já é muito bonito. Não vejo grande evolução em relação a que não. Eu esperava mais em relação a isso, né? Então a gente vai... Vai ter que ver o que... Mas ó, esse trailer que a gente viu em vídeo, tá com qualidade melhor do que o que passou no Google. Pra tocar, né? As quedas de frame. É, inclusive as quedas de frame, né? Sim, uma coisa. É isso aí. É o que eu tinha falado já. É Homem-Aranha. Homem-Aranha, por si só, é muito grande. Vai ter pessoas que não curtem, mas eu creio que a grande maioria curte Homem-Aranha. É um herói, assim, um dos maiores, se não o maior da... Não sei se ele é maior que o Superman, não é. Calma aí, tem uma coisa que a gente não viu aqui. Será que tava no... Hoje é? Não, uma coisa importante pra gente ver aqui. Que tava... Eu acho que tá no trailer do Kraven. Hã? Que foram os outros heróis que apareceram. Ah, do mapa. No mapa. Boa. Acho que foi o trailer do Kraven mesmo. Pega o trailer do Kraven. Vem que ele foi mapeando, né? Aí a gente analisa eles. É, vê que heróis que apareceram ali. Porque se aparecer ali, eles podem aparecer no jogo. Exato. Vamos ver. Não só podem como der. Não, dá play aí. Bota lá na parte mesmo. Isso aí é só o Kraven. Bota lá. Tava ali, eu mando onde você passou. Ah, ali. Volta. Isso. E dá um pause no mapa. Vai pausando que eles vão aparecendo aos poucos. A Black Cat é a primeira, que tá no outro jogo. Então tem Black Cat. É a DLC dela, né? Tem. Ó, o Prowler. O Prowler é o Gatuno, né? É, o Gatuno. Aí, Raph. Raph? Eu não lembro. Eu não lembro. É do Apex Legends. E ali, quem é? Tombstone. Tombstone, sim. Nossa, Tombstone. Tombstone é o personagem dela. O Homem-Aranha. O Tombstone é DLC ou ele faz parte da história? Ele é uma quest, né? Era Quest Paralela. Ele é uma quest. É uma Quest Paralela. Eu lembro, eu lembro. Ali, e o Miles. E o Miles e outros. Miles, mas tem mais. Vai. Aí sai de mangá. Quem que é esse aí? Tá escuro. É o Lagarto, talvez? Não, não, não. Tem que ter um nome. Eu acho que é o Lagarto. Lizard. Tem o Taskmaster aqui que tem outro também. Que é o Taskmaster. Que é muito foda. Que aliás, o visual dele é muito foda. Muito. E tem um outro ali em cima. Tem um outro ali em cima. Não, não, peraí. Tem um da Play aí. Calma aí. Lá em cima, a gente já viu, a direita. Lá em cima, a direita. Não é o Kingpin? Eu acho que é o... Dá zoom aí. Isso, boa. É o Kingpin. É, é ele mesmo. É o Kingpin. E aí tem mais esse outro aqui. Vai aparecer? Ele é confundido, né? É, o Kingpin é o Kingpin. Mas olha só outra coisa. O mapa. Manhattan tá ali e tá vendo esse lado inteiro. Mas você viu o tamanho do Quincy? Aí ele cortou, não apareceu o outro. Ele não veio mais. O outro não dá. Aí é o máximo. Aí, ó. Não, não. Apareceu, ó. Quem que tá ali? Lá no canto à direita ali, ó. Dá o número do Taskmaster. Aí. O Shocker. Shocker. Ah, Shocker. O Shocker tava no outro jogo, né? Também tava. É, aqui é a área nova de expansão, ó. Do mapa. Mas aí, eles tão mostrando a área de cada um, ou a gente vai de novo enfrentar o Rei do Crime? Eu não sei. Eu acho que chega de Rei do Crime. Cara, o Rei do Crime é o cara, né? Porque ele sempre tá, né? Pô, de novo. Ou você tem que fazer alguma investigação lá onde ele fica, né? Mas é legal porque, ó, expandiram bastante o mapa. Expandiram. Né? Em vez de só a área de... Eu acho que vai ter Manhattan de novo. Eu ficaria feliz, ô, Mica. Vai expandido. Eu ficaria feliz, Mica, se tivesse uma negociação com o Rei do Crime. Tipo, agora ele vai te ajudar de alguma maneira. Eu acho incrível, foda justamente pra essas coisas, sabe? Exato, porque ele é um cara negociador. Ele é negociador. Então, assim, ele não se importa se... Tudo bem, ele odeia o Homem-Aranha, mas assim, ele se importa... Se for no benefício dele... Se for no benefício dele, ele vai lá e faz uma negociação. É, o Pinguim é assim também lá do baixo. É, então. Ele age por interesse do Pinguim, né? Eu adoro o Pinguim, eu adoro. Mica, a cara dele ia gostar do Pinguim. Eu adoro, eu adoro o Pinguim. Mas ele e o King e o Pinguim são parecidos, porque são reis do crime? Ô, Maldone, depois, né? Depois daquele frame, não tem outro frame que volta no mapa? Só é aquilo que acabou? Ambos são reis do crime e sempre pensam no benefício próprio. Claro. Mesmo que pra isso negociem com os personagens brindados. Mas assim, cara, esse jogo tem tudo pra ser um jogo bem grande, né? Sim, sim. Porque a gente tem o Symbiote indo pro Homem-Aranha, a gente tem saindo do Homem-Aranha, indo pra alguém que a gente não sabe quem é, enfrentar esse outro alguém, tem o Kraven, toda essa situação, tem o Lagarto, vão tudo de vilões. E no meio disso tudo, Venom. É, então. Então vai ter uma... Tem que ter potencial pra ser bem grande esse jogo, né? Pra desenvolverem mais nomes do elenco da Marvel, né? E aí, rapaziada, assim, é o que... Eu falo isso já há algum tempo e aí não é nem tom de menosprezo não, tá? O Spider-Man, ele não é um jogo completamente fora da curva, atípico, que minha nossa, como É, não é um God of War, não é um The Last of Us. Mas tudo que ele pega e que ele encosta, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem. Então ele traz um combate divertido, ele traz uma historinha do Homem-Aranha que no final das contas é o que é o Homem-Aranha, traz o universo do Homem-Aranha que é um dos maiores que tem de heróis solo, né? Uma historinha legal de acompanhar. É, um negocinho assim. Então assim, ele é um jogo que pro que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. É, ele executa muito bem, muito bonito, com muita... E isso, aí, a parte técnica é muito importante, porque esse combate, essas cenas cinematográficas, tendo problema de desempenho de frame rate, é um desastre, né? Não, assim, é incabível no PlayStation 5 acontecer isso, é mau uso do hardware. Porque, no caso do Zelda, a gente sabe que o Switch é muito ruimzinho, aí vai cair mesmo. Mas o PlayStation 5... Mas o PlayStation 5 é um console muito bom, cara. Se você cai, frame lá, é que você não utilizou bem o jogo.